Fala amigo da Bastante, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar falando aqui um pouquinho desse motor 250 HP 4 tempos da Yamaha versão, lógico, versão V Max, então bora dar uma olhada Então amigo da Bastante, a gente está aqui na feira, aqui tem todo o stand da Yamaha aqui, toda a motorização, um dos nossos parceiros comerciais e olha quem está exposto aqui, esse motorzão 250 HP 4 tempos motor da sua versão, versão V Max, doido para ter uma V Max sim, esse motor aqui, muito interessante esse motor porque ele possui um bloco de 4.2, 240 kg ou seja, e lógico, ele tem 250 HP você pega aí, ele tem mais potência do que peso assim, sendo um motor excelente para você que quer ter uma embarcação que desenvolva uma grande velocidade final muito voltado para a Bass Bolt, muito voltado para embarcações leves que querem ter um desempenho final maior, tá bom? Motorzão V6, tá bom? A gente tem 3 cilindros para um lado, 3 cilindros para o outro motorzão da linha V6 com a rabeta curta, né? Podendo-se dizer assim, a rabeta de 20 polegadas, né? A gente tem, lógico, outras versões, tem aquela versão normal do motor e a versão que tem aquela faixinha vermelha que é a versão para trabalho da Yamaha essa seria a sua versão esportiva aqui mostrando um pouquinho do motor para vocês o giro dele de 5.000 a 6.000 RPM sua taxa de compressão, tudinho, tá bom? Motor, lógico, o motor desse comanda a distância tá preso aqui no cavalete como vocês podem ver aqui, eles têm um ajuste de cavalete o motor também, né? que faz a utilização do Powertrim bora ver aqui de curiosidade qual hélice que ele tá utilizando aqui na feira ele tá utilizando uma L25 meu irmão, rodar uma hélice dessa aqui ele vai dar bastante velocidade final então, como eu disse para vocês o motor aqui é focado para desempenho de velocidade final tá bom? 250 HP vocês podem ver que aqui, ó ele tá um pouquinho alto no cavalo se eu colocar aqui na minha altura ele é mais baixo do que eu então, lógico, o motor pequeno desse aqui mas com uma grande potência e tamanhozão dessa volta, dessa cabeça dos motor gerando vencer de 4.2 dias então, já sabe um grande abraço vai com a resposta